Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar uma parte dos tecidos conjuntivos, né? Tecido epitelial é uma coisa mais curtinha, mais tranquilo, a gente viu na nossa aula ao vivo mesmo, né? Agora, tecido conjuntivo já tem mais detalhes, né? Mais tipos diferentes. Então, eu fiz uma videoaula com uma parte desses tecidos, por isso nós chamamos tecidos conjuntivos parte 1. E depois nós vamos ter uma outra aula com os tecidos conjuntivos parte 2, para dar continuidade a esses tecidos. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos lá? Que ficam imersas na substância fundamental, também chamada substância fundamental amorfa. Podemos dividi-los em tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso. Tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido hematopoético. Além deles, vamos estudar também o sangue e a linfa, que podem ser considerados tipos especiais de tecidos conjuntivos, em que a substância intercelular é líquida. Como a quantidade de tecidos, de divisões é grande, nós vamos estudar nesta primeira aula, o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo. Numa segunda parte, ou seja, numa segunda aula, nós vamos estudar o tecido hematopoético, juntamente com a parte sobre imunização. Tecido conjuntivo, a função desse tecido é sustentar e nutrir tecidos que não possuem vascularização, como o epitelial. É encontrado abaixo do epitélio e em volta dos órgãos, servindo para o acolchoamento, preenchendo espaços e fazendo a ligação entre dois tecidos diferentes. A substância fundamental é um gel formado por polissacarídeos com nitrogênio, chamados de mucopolissacarídeos ou glicosaminoglicanos, como ácido hialurônico e proteínas ligadas a glicídios, no qual estão imersos três tipos de fibras. As colágenas, feitas de um tipo de colágeno, proteína muito resistente à tração. As elásticas, feitas de elastina, glicoproteína, que cede à tração, mas retorna à forma original. E reticulares, feitas de um tipo de colágeno associado à glicoproteína, formando uma rede de sustentação em alguns órgãos. De acordo com a quantidade de fibras, esse tecido pode ser classificado em frouxo, com poucas fibras, é delicado e flexível e está espalhado por todo o corpo, preenchendo espaços e servindo de apoio aos epitélios, sustentando os órgãos. Denso, mais resistente por causa da maior concentração de fibras, é encontrado na derme, formando cápsulas em órgãos como o fígado e o baço, nos ligamentos, ligando os ossos entre si, nos tendões, ligando o músculo ao osso. As fibras dos tendões e dos ligamentos estão arrumadas paralelamente ao sentido da tração do músculo, o que confere grande resistência ao tecido. Por isso, dizemos que o tendão é um tecido conjuntivo denso modelado. Na derme, as fibras estão dispostas de maneira desordenada, formando um tecido conjuntivo denso não modelado. A vitamina C, ou ácido ascórbico, atua na síntese do colágeno, por isso, na falta dessa vitamina, esses tecidos ficam fracos e podem ocorrer sangramentos ou hemorragias na pele, na gengiva e nas articulações. O colágeno envolve também os capilares, além da perda de dentes, porque o ligamento que fixa o dente no osso alveolar contém colágeno e a doença conhecida como escorbuto. A substância intercelular do tecido conjuntivo é fabricada pelos fibroblastos, que atuam na regeneração do tecido. No tecido conjuntivo que fica sobre o epitélio, há macrófagos ou estiócitos, células de defesa que fagocitam micro-organismos, restos de células e partículas inertes que invadem o organismo. E plasmócitos ou células plasmáticas, responsáveis pela produção de anticorpos, proteínas que atacam os germes invasores. Os plasmócitos são formados a partir de linfócitos, glóbulos brancos que saem do sangue e invadem o tecido conjuntivo. Essa saída é facilitada pelos mastócitos, células que fabricam histamina, é uma substância que dilata os vasos, e pela heparina, substância anticoagulante que evita coagulações inoportunas e remove o excesso de gordura do sangue. Encontramos ainda nesse tecido as células mesenquimatosas, células indiferenciadas, capazes de originar outras células do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo contém ainda alguns leucócitos, que serão estudados mais adiante quando formos ver o tecido hematopoético e a parte de imunização. Tecido conjuntivo adiposo. É um tecido muito rico em células que acumulam gordura, as células adiposas ou adipócitos, servindo como reserva de energia e proteção contra o frio. Além disso, envolve diversos órgãos protegendo-os contra traumatismos durante os movimentos do corpo. Aparece ainda na cavidade de alguns ossos, como a medula óssea, e forma uma camata sob a pele, a tela subcutânea ou hipoderme. A obesidade ocorre pelo acúmulo excessivo de lipídios nos adipócitos, o que aumenta o volume dessas células. Pode ser desencadeada por fatores internos, como os fatores genéticos ou hormonais, e os externos ou ambientais, que são relacionados à vida sedentária, os maus hábitos alimentares, ou seja, a inadequação entre a qualidade e a quantidade dos alimentos ingeridos. Quando o gasto energético das atividades metabólicas é menor que a energia ingerida dos alimentos, o corpo deposita no tecido adiposo a energia excedente na forma de gordura. Esse depósito de gordura aumenta a massa corporal, o que pode sobrecarregar os ossos e as articulações, o coração e os pulmões, que passam a oxigenar um volume maior de tecidos. Um aumento de 20% na massa ideal de uma pessoa, causado pelo acúmulo de gordura, está relacionado ao risco de desenvolvimento de problemas de saúde, como as doenças do coração, os distúrbios nas articulações, a hipertensão, os cálculos biliares e os problemas respiratórios. Tecido conjuntivo cartilaginoso Além de fibras colágenas e elásticas, o tecido cartilaginoso, ou simplesmente cartilagem, possui glicídios e glicoproteínas, que lhe dão consistência firme e flexível, tornando-o capaz de sustentar diversas partes do corpo e permitindo certa flexibilidade de movimento. É encontrado na orelha, no nariz, na traqueia, nos brônquios e também nas articulações, onde dois ossos móveis se tocam, cobrindo a superfície dos ossos e diminuindo o atrito entre eles, o que é garantido também por um líquido lubrificante, chamado líquido sinovial. Além disso, a cartilagem também participa da formação e do crescimento dos ossos longos. O tecido cartilaginoso é formado a partir de células mesenquimais, que se transformam em células cartilaginosas jovens, chamadas condroblastos. Estas se tornam adultas, chamadas condrócitos, e ficam alojadas em cavidades ou lacunas, regiões quase sem fibras e formadas apenas por substância amorfa. O mesenquima que se encontra ao redor da cartilagem transforma-se em um tecido conjuntivo denso, chamado pericôndrio. Como no interior da maioria das cartilagens não há vasos sanguíneos nem nervos, é a partir dos vasos do pericôndrio que, por difusão, as células cartilaginosas recebem alimento. Além disso, o pericôndrio possui uma camada de células mesenquimais, que podem transformar-se em condroblastos, promovendo o crescimento da cartilagem. Este ocorre também por divisão dos condrócitos no centro da cartilagem. De acordo com a quantidade e o tipo de fibra que apresenta, a cartilagem pode ser hialina, possui quantidade moderada de fibras colágenas e é a mais comum no corpo. Encontra-se na parede das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, nas superfícies articulares dos ossos longos, facilitando o deslizamento no contato entre os ossos e na ligação das costelas ao osso externo. Quase todo o esqueleto do embrião é formado inicialmente por cartilagem hialina. Com o desenvolvimento embrionário, a maior parte dessa cartilagem é substituída por tecido ósseo. Temos também a cartilagem elástica. Além de fibras colágenas, possui grande quantidade de fibras elásticas. Está presente no pavilhão auditivo, que seria a orelha externa, na laringe, na epiglote, ou simplesmente glote, que é a válvula que tampa a traqueia quando engolimos, impedindo que o alimento obstrua a passagem do ar. E temos a cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, que é rica em fibras colágenas, que ocupam quase toda a substância intercelular, lembrando o tecido conjuntivo denso. É encontrada entre as vértebras, formando os discos intervertebrais. Além de amortecer os impactos, a que as vértebras são submetidas durante os movimentos do corpo, esses discos contribuem para a flexibilidade da coluna. A hérnia de disco acontece quando há uma lesão no disco intervertebral, que se achata e se desloca de sua posição normal, podendo pressionar o nervo e provocar dor. A parte central e gelatinosa do disco pode se projetar para fora. A hérnia de disco precisa ser avaliada por um médico para que este indique o melhor tratamento para as dores, que pode ser repouso, fisioterapia ou cirurgia nos casos mais graves. Tecido conjuntivo ósseo Além de atuar na sustentação do corpo, o osso é importante nos movimentos, servindo de ponto de apoio para os músculos e protegendo órgãos vitais, como o sistema nervoso e os pulmões. No interior de vários ossos, existe a medula óssea, comumente chamada tutano, tecido mole, responsável pela produção das células do sangue. O osso é bem mais rígido que a cartilagem, porque sua substância intercelular possui, além da parte orgânica, formada por fibras colágenas e glicoproteínas, uma parte inorgânica, composta de sais, principalmente o fosfato de cálcio, que formam os cristais responsáveis por sua rigidez. Sem as fibras colágenas, os ossos poderiam rachar com o peso do corpo. Sem os sais de cálcio, eles seriam flexíveis demais, como borracha. Juntos, as fibras e o cálcio formam uma estrutura altamente resistente e leve. No tecido ósseo, alojadas nas lacunas, existem células vivas, chamadas osteócitos, que se formam a partir de células ósseas jovens, os osteoblastos. Estes possuem finos prolongamentos de citoplasma que se ligam entre si. Desse modo, quando os osteoblastos secretam o depósito da substância intercelular, surgem na matriz óssea pequenos canais que se comunicam entre si. Através desses canalículos, as células ósseas comunicam-se com canais por onde passam vasos sanguíneos. São os canais de Havers, ou canais centrais. Em um corte de osso, podemos observar que os osteócitos formam camadas concêntricas em torno de cada canal central. Próximo à medula, o osso possui cavidades que se comunicam, seria o osso esponjoso. O restante do osso, sem cavidades visíveis, é chamado de osso compacto. Toda essa organização, conhecida como sistema de Havers, ou sistema harvisiano, ou osteon, permite que o alimento e o oxigênio saiam dos vasos sanguíneos e cheguem pelos canalículos até os osteócitos. Os ossos chatos, como os do crânio, originam-se no interior de um tecido conjuntivo embrionário, por meio da ossificação intramembranosa. Esse processo contribui também para o crescimento de ossos curtos e para o aumento em espessura dos ossos longos. A maior parte dos ossos longos e curtos é formada a partir de um molde de cartilagem. Esse processo, chamado ossificação endocondral, ocorre no embrião, no qual se formam inicialmente ossos em miniatura, feitos de cartilagem. Depois, há depósito de fosfato de cálcio na matriz da cartilagem, tornando-a dura e impermeável. Como não existe uma rede de canalículos, os condrócitos ficam isolados do alimento e morrem. Com isso, cessa a renovação da matriz, que começa a se dissolver. Sobre essa cartilagem calcificada e morta, é constituído o osso. Isso ocorre a partir de células mesenquimatosas do pericôndrio, que passam a se diferenciar em osteoblastos, que produzirão a parte orgânica do osso. Desse modo, o pericôndrio se transforma em periósteo. Quando o indivíduo nasce, o molde de cartilagem já foi quase todo substituído por tecido ósseo. Mas, perto das extremidades dos ossos longos, as epífises, que a parte central é a diáfise, persiste uma região cartilaginosa, disco epifisário, ou de conjugação, que permite o crescimento longitudinal dos ossos. Até o fim da adolescência, essa cartilagem é inteiramente substituída por osso, e o indivíduo para de crescer. O crescimento em espessura dos ossos, e a reposição em caso de fratura, se fazem a partir do periósteo e do endósteo, que reveste a cavidade do osso, que originam novos osteoblastos. Ao mesmo tempo, células especiais, chamadas de osteoclastos, secretam ácidos que dissolvem os sais de cálcio, e uma enzima chamada colagenase, que digere o colágeno. Assim, os osteoclastos desfazem a parte interna do osso, aumentando a cavidade onde a medula se encontra. Eles colaboram também para o equilíbrio do cálcio no corpo. Se a taxa de cálcio no sangue diminui, os osteoclastos são ativados por um hormônio das glândulas paratireóideas, retirando o cálcio do osso e lançando no sangue. O excesso de cálcio na alimentação pode, até certo ponto, ser depositado no osso, impedindo um acúmulo perigoso no sangue, que poderia causar lesões em órgãos como o rim. Por meio desse intercâmbio com o sangue, o tecido ósseo funciona como uma reserva de cálcio do organismo. A substância intercelular dos ossos está em constante renovação. Há um equilíbrio dinâmico entre reabsorção e depósito feitos pelas células ósseas. Fetos e recém-nascidos apresentam regiões não ossificadas entre os ossos do crânio. É a moleira ou fontanela. Ela permite que os ossos se acomodem ao crescimento rápido do cérebro da criança e facilita a passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal na hora do parto. Por volta dos dois anos de idade a moleira se fecha e é substituída por tecido ósseo. Quando um osso quebra dizemos que ocorreu uma fratura. No local da fratura ocorre hemorragia por causa de lesões dos vasos sanguíneos, destruição da matriz e morte de células ósseas. As células do periósteo e do endósteo multiplicam-se e diferenciam-se em osteoblastos e produzem um tecido que depois sofrerá ossificação formando um calo ósseo um tecido ósseo imaturo que une as partes quebradas. Ao mesmo tempo macrófagos e osteoclastos removem coágulos e células mortas. Com o tempo a matriz volta a se organizar em sistemas de Havers. Se houver fratura ou suspeita de fratura não se deve tentar colocar o osso no lugar a vítima deve permanecer imóvel e os primeiros socorros devem ser prestados por alguém preparado para isso. Em geral a região fraturada é imobilizada com auxílio de gesso ou de aparelhos especiais. As partes quebradas são mantidas próximas umas das outras para que o osso possa se reconstituir. Temos também muitos problemas nos ossos. A principal causa da deficiência de crescimento é a desnutrição. Em crianças a falta de vitamina D que promove a absorção do cálcio dos alimentos no intestino provoca o raquitismo. Os ossos não crescem normalmente e os ossos longos das pernas ainda com cartilagem de conjugação deformam-se com o peso do corpo. Boa alimentação com quantidade adequada de cálcio e vitamina D e a prática adequada de esportes ou de atividade física ajudam o crescimento e fortalecem os ossos. Para os jovens em fase de crescimento o ideal é praticar algum esporte ou atividade física regular mas sem exageros caminhadas natação bicicleta corrida futebol enfim vai do gosto da pessoa. o crescimento do osso é estimulado também pelo hormônio do crescimento produzido pela hipófise nesse caso se houver produção excessiva desse hormônio a criança pode crescer demais por aumento do comprimento dos ossos longos que nós chamamos de gigantismo no adulto pode haver crescimento excessivo da espessura dos ossos é a acromegalia em que mãos queixo e ossos do crânio ficam aumentados a atividade física regular orientada por especialistas ajuda também a prevenir a osteoporose ou seja a perda de massa óssea que deixa os ossos mais fracos e com risco maior de fraturas é um problema comum em pessoas de idade mais avançada mulheres depois da menopausa tem maior risco por causa da queda do estrogênio hormônio que entre outras coisas ajuda a depositar cálcio nos ossos o tratamento pode incluir medicamentos a critério médico prontinho bom então nós vimos aqui uma parte desses tecidos conjuntivos como eu já tinha falado pra vocês né os outros nós vamos ver na próxima aula na verdade ficou faltando o tecido hematopoético e a parte de noções de imunologia que é uma parte muito importante pra vocês ok até a próxima aula tchau tchau gente tchau 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 tchau